Na frente não, só atrás de Kevin Jones, seu bebê Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele que apoda Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá blog, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Beber eu te love, baby Beber eu te love, baby Beber eu te love, baby Beber eu te love, eu te love, eu te love Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá blog, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Beber eu te love, baby Beber eu te love, baby Beber eu te love, eu te love, eu te love Aquademia Power Fitness, bora jogando super E garotinho, revoque, bora revoque, bora revoque, quer o revoque L, L, paredão Olha, gerente Se liga na pressão, menino